A diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Maré Alice Nascimento, e o superintendente regional de Minas Gerais, Guido Maiol, chegaram a Juiz de Fora no início da tarde. A comitiva visitou as obras do posto, que deve ser reinaugurada em abril, mas o objetivo da viagem pelo estado era supervisionar a Operação Carnaval. No principal ponto do país, quando se trata de combate à violência no trânsito, a diretora, através do estudo estatístico, diagnosticou que Minas Gerais é o local onde tem que ser empregado o maior reforço. Após feito o diagnóstico nacional, nós encaminhamos o reforço para as regionais que mais necessitam, para que a gente possa ter um resultado mais efetivo, visando os locais mais necessários. Minas Gerais recebeu reforço de 50 policiais de várias partes do país durante a Operação Carnaval. O estado é o que tem os maiores índices de acidentes em rodovias federais no país. A diretora-geral divulgou um balanço parcial da Operação Carnaval em todo o estado. Até terça-feira, houve uma redução de 41% do número de mortes, na comparação com 2014. Mas o levantamento só será fechado à meia-noite de hoje.